Olá amigos do canal Abelizinho Macatinga, vamos fazer um vídeo hoje mostrando aquela colônia que eu já fiz, o ano passado 16 colônias, esse ano já fiz 9, tem discurso de cliasmador, não sei quanto, mas preparei 3 caixas, pode ser que eu consiga fazer, mas antes de tudo eu peço que você acione o sino para receber outras notificações, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e ao final deixe o seu joinha, é assim que o canal vai crescer, sem essa tua participação o canal não cresce, vamos ao vídeo. Olá pessoal, estou quase caixa pronta, 3 caixas santos, vamos mostrar aqui, está aqui com os potinhos de cera, tá, tudo pronto, então, nós vamos olhar agora como é que está, estou aqui bem ao lado da caixa do Toquer, essa é a matriz mais forte que eu tenho, a matriz que eu trato ela, todas eu trato super bem, mas essa eu trato melhor ainda, então nós vamos olhar agora. Só, essa está com acetato, vou abrir aqui, o acetato tem muita resina, a gente já, já falei isso para vocês, pronto, de cá já estou vendo, ó, esse disco é pequeno, é o disco superior, porque estava muito colado no acetato, vou deixar aqui do lado para vocês verem o tamanho, no entanto, tem disco maior, então, a abelha está praticamente cheia de alimento, a gente solta aqui, parte do invólucro, com certo cuidado, vou tirar, disco após disco, para não estourar os potes de mel, os potes de mel dessa caixa, pessoal, está centralizado pelo motivo, a caixa, aqui ó, pegando o segundo disco de cria, que vocês verem, vou pegar um terceiro disco, aqui, aqui, os ligamentos laterais, eu estou rompendo com, ó, está até ficando aqui, esse não é mel não, aqui é a água mesmo que eu estou trazendo, não tem importância não, então, eu estou tirando com muito cuidado, para não danificar os potes de mel que estão laterais, também as cria, pessoal, a abelha já está voando muito ali, então, eu venho aqui e pego, peguei três discos, ó, tem um disco aí de baixo, esse disco que o pessoal chama coroado, aquele ali, ó, e ela trazendo um ninho lá de baixo, muito forte, então, nós vamos fazer agora, eu vou trazer esses discos, deixar aqui nas caixas, um em cada caixa, nós vamos fechar a caixa, porque eu não pego a abelha dessa caixa, operária, fechando a caixa, voltando a matriz forte, voltando para o seu local, aqui já tem meio um monte de abelhas voando, elas retornam tudo a essa caixa, então, a caixa está no local, já começa a retornar, vocês observam, estou alimentando a caixa, para forçar ela a produzir mais, não tirei mel esse ano, eu vou passar a tirar um litro de mel, e continuando, eu vou mostrar como é que eu vou fazer, então, a primeira coisa é colocar os discos de cria na colônia, nas caixas. Pessoal, vocês estão observando, um disco de cria numa caixa, aqui, ó, sempre junto à entrada, ó, um disco menor, a gente vai marcar essas caixas, porque depois, no tempo, a gente vai olhar como é que vai ser o desenvolvimento dessas colônias. Aqui, outro disco de cria, então, tem três caixas, eu tinha quatro caixas, eu calculei mais ou menos, e nós vamos fazer, agora, a transferência do campeiro para essas caixas, nós vamos ver como é que nós vamos fazer, tá? Vou mostrar só uma, para vocês verem, e chamando a atenção, de como a gente proceder. Vou pegar o menor disco, esse aqui, essa colônia aqui, para a gente pegar lá, campeiras. Pessoal, essa é a colônia, essa colônia foi uma caixa que eu já mostrei para vocês anteriormente, outro dia eu fiz uma multiplicação por um, peguei, disse que cria um disco, e as campeiras daqui, nós vamos pegar essa caixa, agora eu vou pegar a campeira, não tem mil dias, mas a abelha está extremamente forte, então, a caixa bem feita, bem organizada, na caixa Santos, no Caprifico, essa caixa foi feita pelo, é, Carlos de Tormentes, então, antes de pegar, uma coisa importante, você que está na abelha, a colônia está extremamente forte, até parei de alimentar, ainda está com o elemento do rosto, mas parei, é pegar a referência dessa abelha, mas, Gilvão, o que é a referência? Resina ou cera que está aqui, aderida ao plástico, então, vamos lá, pegar aqui um pouco, aqui a gente já vê resina, isso aqui, ó, de baixo, é muito pegajosa, a gente chamava isso no passado de viso, então, eu vou até tampar aqui um pouquinho, gente, para as abelhas não saírem logo de início, eu venho, para vocês verem, aqui está o distrito, eu vou colocar aqui na entrada, pelo lado de dentro, essa resina, está aqui, vou pegar o plástico, fechar bem, está aderindo aqui as laterais, as bordas da caixa, vou fechar a minha caixa, que está com o distrito de criança, tem potinho para alimento, sim, e aí, como é que vai proceder? Eu vou levar a caixa lá para o, ó, tem muito ajuste, vou levar a caixa para o local, que as abelhas já estão entrando, as caixas ao redor estão todas obstruídas, absolutamente todas, para vocês verem, eu vou agora, agora eu vou abrir a caixa, e agora eu vou pegar uma quantidade de resina, tá, gente? Você vê que a abelha já está entrando, a gente chama de viso, a abelha é muito valente, aquela é mordendo, ó, ó como cola nos dedos, mas isso é extremamente importante, que é a referência da abelha, vou colocar aqui do lado, da entrada, para ficar o cheiro das abelhas, você vê que eu não vou ficar muito tempo aqui não, ó, abelha, ó, só tem esse espaçozinho aqui, e o resto está todo completo de mel, vou deixar esse lado aqui para vocês verem como é que está essa abelha, aproveitando, vou até, ó, porque isso aqui eu não colei direito, plástico, ela puxa o plástico, mas aqui é como a gente conserta, bom, vamos olhar aqui, só puxando aqui para a gente ver o tamanho, que coisas lindas esses discos de crias, ó, deixa eu virar a caixa para a gente olhar, olha só, poli, muito poli, olha só, que coisa linda, olha o tamanho desse discos de crias, ele tem diâmetro, gente, ele tem 10 centímetros, só fechando aqui para a gente, e olhar aqui, ó, olha o outro disco embaixo, enorme, ó, ele faz isso, ó, ele está até um pouco oval, ou seja, está alongado, alongado nesse sentido, para a extremidade da caixa, então, gente, ó, pronto, vamos olhar aqui, pedir para levantar a câmera, então, pessoal, ó, essas quantidades ali de campeira já é o suficiente, só olhando uma coisa, elas estão naquela outra caixa, mas não entram, que a caixa está obstruída, que elas têm uma certa rejeição, essa caixa aqui, que é a caixa nova, então, elas vão passar em torno de, aproximadamente, uns 40 minutos, depois de 40 minutos, elas aceitam essa caixa, inclusive, isso aqui, foi lendo um livro do Padre Humberto Bruno, livro A Jandaíra, que eu passei a adotar, fechar as caixas e fazer aqui, agora, eu vou levar essa caixa para outro local, nós vamos ver, então, para a gente finalizar, eu vou trazer essa caixa para cá, ela está a distância aí de uns 3 metros e pouco de distância, essa caixa agora vai ficar um tempo aqui, tá? Então, gente, aí estamos finalizando o vídeo, mostrando como é prático, como é síntese, se realizar a multiplicação de uma beira, no caso, eu trabalho com a multiplicação, essa técnica, não há divisão, espero que vocês tenham gostado do vídeo, que você deixe o seu joinha, e até o próximo vídeo.